A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE TÃO PERTO DAQUI Ó, eu vou e volto num pulo Não vai dar nem tempo pra você sentir saudades Ai, eu já tô com uma saudade Então vamos fazer o seguinte Enquanto eu vou na cidade Você acaba de plantar aquelas flores E faz assim um poema bem bonito pra mim Que tal? Tá bom Se é que você quer assim, tudo bem Eu... vamos combinar assim Eu vou ficar te esperando lá na estrada Um poema Feito especialmente pra você E um pouquinho de flores bem bonito O que você acha? Eu acho que vai ser lindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL